Olá, tudo bem? A gente primeiro vai fazer um testezinho de transmissão com a nossa coordenadora para ver se está transmitindo corretamente. Vamos ver o áudio, o som. Dá uma verificada aí, Priscila. Por aqui eu vi que está transmitindo, né? Mas eu não quero ligar o áudio, porque se eu ligar o áudio fica um eco. Aí eu vou pedir, tem várias pessoas perguntando aqui na plataforma, eles estão dentro da plataforma e dizem que não conseguem acessar, eles estão dentro da plataforma. Aí você responde aí, Priscila, só para eles atualizarem a página e dar o play, né? Eu vou ficar acompanhando aqui, porque aí tem o chat. Vamos lá começar, tá, gente? Olá a todos, boa noite. Você que estiver assistindo a gravação, né? Pode ser que esteja assistindo de dia ou de tarde, né? Seja bem-vindo à jornada de autismo do Sinapses. Anualmente a gente faz essa atividade para trazer discussões sobre o autismo, trazer reflexões, estudos de casos, apresentações de trabalho. Então é um enorme prazer. Também é uma oportunidade, né? Que o Sinapses tem de estar mostrando o seu trabalho. Então hoje a gente vai estar conversando um pouco, né? É só uma hora de palestra. Então é só para a gente trazer aqui essa abordagem. Espero contribuir. Você que é professora, professor, você que é terapeuta, que é familiar, né? De uma pessoa com autismo. Como psicopedagoga e neuropsicopedagoga e professora, a gente traz aqui algumas contribuições para como você pode estar estipulando o seu filho, o seu aluno, né? O seu aprendente, né? O cliente, esse processo de leitura, tá? Sejam bem-vindos. Algumas pessoas estão assistindo, né? Pela sala de chat no Google Meet para facilitar o acesso no dia do evento. Outros estão assistindo pela plataforma. Quem está assistindo pela plataforma, aqui embaixo tem um chat, tá? Às vezes ele fica um pouco oculto, mas ele está aí, tem uma palavra dúvida, ele está acima dessa palavra dúvida, do seu lado direito, tá? Tem aí, você bota, abre chat. Você pode participar do chat sem nenhum problema. E a parte de baixo também tem um outro chat, né? Que a gente chama de suporte. Você também pode participar, fazendo perguntas, comentários, tá? Mesmo que já esteja gravado, né? A gente consegue ver aí a participação de todos. Gente, toda esta maratona, ela fica gravada, fica disponível para vocês durante seis meses, tá? Sejam aí bem-vindos à nossa plataforma de educação à distância. Olha, sabemos que neste evento, todo ano, a gente recebe muitos profissionais de muitas áreas. Da área da saúde, da área da educação, né? São os profissionais que a gente mais encontra nesses eventos. Entretanto, né? A gente tem aí um grande número de pais, de profissionais também de outras áreas, que buscam esse trabalho. Tá? Deixa eu só ver aqui. A gente está aqui ajustando ainda. Ainda não comecei. Então, só ajustando. Para ver aí, tentando aqui acompanhar. Para ver se aparece na plataforma normal. Deixa eu atualizar aqui a página. Atualizem e cliquem no play. Deixa eu ver aqui. Na minha, parece tudo normal. Quando o de vocês pausar, né? É uma transmissão ao vivo. A minha internet, a sua, influencia, né? A velocidade. Então, quando ele parar um pouquinho, ele está ficando perfeito, porque eu estou saindo da tela. Então, eu vou sair dessa tela aqui. Eu estou tentando acompanhar vocês aqui. E vou para a tela, que eu preciso ficar. Tá? Então, vamos lá. Trouxe aqui para vocês um slide, para vocês irem acompanhando. Vamos aí começar a nossa conversa de hoje. Gente, aqui é um pequeno resumo do nosso currículo. Eu sou professora Jossandra Barbosa. Eu sou psicopedagoga, né? Sou formada em História pela Universidade Federal do Piauí. Sou do Piauí. Sou uma das cofundadoras desta instituição, do Sinaps Cursos. E a gente tem aí uma formação nessas áreas, tanto psicoterapêuticas, como a psico e a neuropsico, como também na área da educação especial, né? A gente também é palestrante e autora nas áreas da psicopedagogia, da área da neurociência também. E a gente contribui também dentro da área do empreendedorismo, como empresária do ramo da educação, né? A gente tem duas empresas, que é o Sinaps e a Educativa. Então, hoje a gente vem aqui contribuir com vocês, né? Trazer um processo de discussão sobre o processo de leitura. Aí a gente se pergunta, né? Como aprendemos a ler? Então, antes de falar sobre o autismo, e a gente não vai aqui fazer um processo de teorização, né? Sobre o autismo, porque não é a proposta, a gente vai discutir só sobre o processo de leitura. Tá? Deixa eu só ver aqui a parte. Então, a gente vai fazer uma reflexão sobre o que é, né? Como acontece o processo de leitura, né? O processo geral de leitura, como é que ele normalmente acontece. E fazer um link, né? Pra trazer para a realidade do autismo, tá? Então, a gente não pode esquecer que a pessoa com autismo, né? O comentário não pode esquecer até fora do nexo aqui, né? A gente tem, a gente, porque às vezes quando a gente fala sobre autismo, a gente fala sobre a educação da pessoa com autismo, da saúde da pessoa com autismo, muitas vezes, pelo ABDACIM que eu sinto, né? Como se a gente não estivesse falando de um ser humano. Tanta coisa diferenciada, as pessoas procuram, né? Fazer um tratamento diferenciado. Sim, é importante o processo de adaptação curricular. É importante entender o processo do autismo e saber que sim, algumas atividades são diferentes. Além de alguns aspectos da linguagem, alguns aspectos da socialização, alguns aspectos da convivência, né? Familiar. Mas é um ser humano. E como ser humano, alguns processos biológicos e neurológicos, eles são similares. Claro que cada pessoa tem a sua individualidade. Por mais que todos nós sejamos da mesma raça, todos nós temos o nosso processo individual. Mas alguns fatores, através de pesquisa, se mostra, e é o que eu vou conversar aqui sobre o processo de leitura, não vou me adentrar dentro do processo de escrita, né? Eu vou falar só sobre essa condição da leitura. O que a gente compreende, o que se pesquisa, e o que eu vou mostrar para vocês, é que o processo que é... Como nós aprendemos a ler, é um processo generalizado. Como isso acontece, né? Através de quê? O que é necessário? Como isso se realiza? Então, as teorias mostram que o processo, sim, é generalizado. Todos os seres humanos aprendem a ler da mesma forma. Agora, tem as especificidades, né? A gente vai já discutir isso. Agora, quando a gente fala de metodologia, de material, aí nós estamos falando de individualidade e de especificidade. Então, quando a gente chega lá e falar sobre materiais, aí eu tenho diferenças. A pessoa que é surda, a pessoa que tem deficiência visual, a pessoa que tem autismo, aí tem as individualidades. Mas, quando a gente está falando de todo o processo de leitura, então, este processo de leitura, ele é, sim, de todos nós aprendermos, nascemos com capacidade de aprender, ninguém nasce sabendo ler, né? O ser humano, ele nasce com algumas características, ele nasce com ali, com predisposições genéticas e neurológicas para desenvolver potenciais de habilidade, mas, ele precisa de estímulo durante toda a sua vida. Desde o momento que ele é gerado, né? Até o momento da sua morte, o nosso cérebro precisa de estimulação. E é essa estimulação que diferencia um ser humano do outro. Você pode ter dois irmãos gêmeos, univitalinos, né? Morando na mesma casa, né? Com os mesmos cuidados, os mesmos pais, mães, né? Mesmo o ambiente familiar, ambiente social, ambiente religioso, tudo igual. Mas eles serão duas pessoas diferentes. Porque tem a parte do estímulo, mas tem também a individualidade de cada pessoa. Então, a gente tem o processo de estimulação, a gente tem como é que esse organismo vivo, ele recebe essa estimulação, e ainda temos como é que essa estimulação vai se desencadear nesse processo cerebral dessa pessoa, emocional, cerebral, psíquico, né? Todo esse conjunto de fatores. E esse indivíduo, ele mesmo sendo ali gêmeo de outro, cada um vai desenvolver habilidades, potencialidades diferentes. Então, nós temos toda uma raça, toda essa raça humana, ela nasce com essas potencialidades, ela nasce com as estruturas. Mas, iremos desenvolver isso de formas muito diferenciadas, tá? Então, pra isso, eu trouxe aqui, nesses slides, algumas dessas reflexões. Não tá, né? O nosso tempo aqui não vai nos permitir a gente fazer aqui um longo processo de explicação, né? Como a gente faz nas aulas. Então, aqui é pra gente fazer um processo resumido, vou tentar, né? Então, como é que o nosso cérebro, e aí eu tô falando do cérebro do autista, eu tô falando do cérebro do surdo, eu tô falando do brasileiro, do americano, do africano, né? Eu tô falando de pessoa, de raça humana, tá? Como é que a raça humana, ela aprende a leitura. Então, em primeiro lugar, né? Quem aprende a ler é o nosso cérebro. Então, o nosso cérebro, eu pontuei aí as quatro etapas que acontece o processo de leitura. Então, todo ser humano aprende a ler do mesmo jeito. Eu tenho, em primeiro lugar, uma entrada sensorial, e aí nós sabemos que nós temos cinco entradas sensoriais, né? E aí a gente tem a visão, a gente tem a audição, a gente tem o olfato, a gente tem o tapo, e a gente tem o paladar. O que que é a entrada sensorial? Então, é como o meio externo, ele se comunica com o meu meio interno. É como o meu, os meus hemisférios cerebrais, né? Os meus, dois hemisférios aí que vão formar o meu cérebro, como que eles vão encontrar informações para poder fazer um reconhecimento, para que eu possa falar sobre esse conteúdo para vocês, para que eu possa me socializar, para que eu possa ser um indivíduo que tenha linguagem, que saiba receber, né? E também dar respostas de comando. Então, eu preciso de entradas sensoriais. Nós sabemos que, para a leitura, a entrada sensorial que a gente mais utiliza é a visão. Mas existem pessoas onde a entrada da visão está prejudicada ou até impossibilitada, como são as pessoas com deficiência visual 100% cegueira. Então, essas pessoas precisam de outra entrada. Então, elas vão usar o tato para reconhecer, né? Os objetos. Elas vão utilizar a audição. E aí, eu tenho aquelas pessoas que têm deficiência auditiva. Então, elas vão aí também utilizar uma outra entrada. E aí, eu tenho pessoas que têm deficiência auditiva e deficiência visual. E aí, elas vão se utilizar somente do tato. Essa entrada sensorial? Somente não. O tato, né? O gustativo, o olfato, tá? Então, todas essas entradas sensoriais, elas vão trazer do meio externo. Elas vão trazer o cheiro, o gosto, as imagens, né? Os sons. Então, todas essas interferências externas, elas vão chegar ao cérebro. E quando elas chegam ao cérebro, então, elas serão interpretadas, né? As entradas sensoriais captaram essas informações. E aí, os nossos corpos cerebrais, o nosso cérebro está dividido nesses corpos. E esses corpos irão fazer um processo de reconhecimento. Então, eles vão reconhecer o que é o sensor captor de visão, o que que são as cores, o que que são as formas, o que que é o animal, o que que é o objeto. Eles também vão processar o que eu escutei, o ruído, né? O estrondo, o ruído baixinho, né? Ou o que que é cada um desses ruídos. É um som, né? É um som de quê? Vem de onde? Né? Se destina a quê? E aí, essas informações serão processadas e elas serão armazenadas. Então, esse armazenamento, ele precisa ser de longo prazo, porque eu vou utilizar durante a vida toda. Senão, cada vez que eu vou olhar uma cadeira, eu preciso aprender que aquilo é uma cadeira. E não funciona assim. A gente ensina lá pra criança que é beber. Isso é uma cadeira. Serve pra sentar. Isso é uma colher. Serve pra você comer a papinha. Isso é um caderno. Isso é um livro. Então, a gente também ensina o alfabeto. A gente ensina as vogais. A gente ensina. Isso é o A, isso é o E, isso é o I, isso é o O, isso é o U. Então, a informação entra sensorialmente, seja pela minha audição, a audição da... A fala, né? A da professora vai entrar na audição da criança. E aí, ela vai processar essas informações. Ela vai memorizar essas informações. E ela vai guardar essas informações. Pra lá no maternal, ela aprendeu as vogais. Depois, lá na educação infantil 1 e 2, ela vai juntar essas vogais com as letras consoantes do alfabeto. Depois, ela vai pegar essas consoantes, né? E vai juntar com essas vogais e vai formar as famílias. Depois, essas famílias formarão palavras. E assim, essas palavras formarão frases. E aí, esse processamento, essa compreensão do que é esses símbolos gráficos, que as letras nada mais são do que símbolos gráficos. E aí, eu vou armazenar essa informação. Eu vou guardar essa informação por um tempo. E essa informação guardada, eu vou utilizá-la. Então, eu vou trazer um resultado. Então, é acumulativo essas informações. Por isso que a gente começa com a criança ainda bebê, a ensinar ela o que tem ao seu redor. Tudo que tem ao redor do bebê, ele vai explorando. E a mãe e as pessoas que estão ao redor desse bebê, a gente vai o quê? Explicando pra ela o que é aquele universo de cores, de formas, de seres, de sons. E ele vai crescendo, tentando compreender, né? Tentando processar essas informações. E aí, quando chega lá na educação infantil, ele vai pra escola, todas aquelas informações, todas aquelas informações passadas lá na casa do bebê, ele vai utilizar essas informações e vai usar ali na educação infantil. Quando a professora mostra que o A é de avião. Então, ele, ah, papai, mamãe ou outra pessoa já me explicou o que é um avião, né? Então, ah, o avião que faz aquele barulho, que faz isso, que faz aquilo. É o gato. Ah, então, quando a professora explicar pra ele o que é um G lá do alfabeto, ele vai lembrar que o G, né? A professora vai falar de um gato. Então, ele vai lembrar daquele gato que ele tem em casa, daquele gato que ele viu no desenho, daquele gato que a mãe ensinou, que fazia miau. Então, todo esse processo é acumulativo. Então, pra que a criança leia, lá aos cinco anos ou seis anos, que é a idade padrão pra essa leitura, e se espera que ela chegue aos nove pra onze anos com essa leitura fechada, lendo frases, texto, pontuação, tendo um vocabulário amplo, né? Então, se espera que ela chegue nessa fase e que ela esteja correspondendo ao processo de leitura. Então, a gente diz aí que fecha aos onze anos, que é quando termina o ensino fundamental, o primeiro ciclo, e a criança já está pré-adolescente, e ela vai entrar aí no quinto ano. Então, ela precisa ir pro sexto ano, com onze, doze anos, ela precisa fechar esse ciclo, ela precisa chegar lá preparada. E preparada não só pra ler, não só pra reconhecer o alfabeto, sílabas, frases, texto, não. Ela precisa também ter um conhecimento diversificado de mundo. Ela também precisa raciocinar o que acontece sobre a sociedade. Ela precisa conhecer a história, a geografia, a matemática. Então, o processo de leitura, ele vai muito além da construção das palavras, né? Vai no significado das palavras. Então, não adianta, né? A gente chama de analfabeto funcional, aquela pessoa que não consegue interpretar, aquela pessoa que não consegue botar um nome só dela ali, ou reproduzir nomes que não tem significado pra elas. Então, a gente diz que uma pessoa lê quando ela compreende o que está lendo, quando ela entende que esse processo, é uma construção simbólica. E ela entende que a leitura também é uma comunicação, ela utiliza essa comunicação. E a gente não pode esquecer de falar que leitura não é só letras. Os números também são leitura. Quando a gente lê os números, a gente também está fazendo uma leitura. mas não é só letras e números. A gente tem símbolos ao nosso redor. A gente tem inúmeras imagens, que também é um processo de leitura. Ainda mais hoje, no mundo que a gente está, quantos emojis a gente utiliza pra expressar algum sentimento, alguma emoção momentânea? A gente utiliza diversos. Aquilo é um símbolo, né? Quantos ali, hoje, símbolos estão dentro de um chat de conversa, dentro do WhatsApp ou de outro chat. Vários símbolos. E esses símbolos, eles transmitem uma mensagem. Então, quando a gente fala de estímulo à leitura, de ensinar a ler, a gente não está falando somente pelo processo do alfabeto, famílias, frases, nada disso. Então, estimular a leitura é estimular o conhecimento de mundo, é estimular o conhecimento do raciocínio, tá? Porque sem esse processo de raciocínio, não há processo de leitura. É o que acontece, por exemplo, com as pessoas com deficiência intelectual. Então, a pessoa com autismo, ela pode, sim, apresentar uma deficiência intelectual. E essa deficiência intelectual, ela vai comprometer a capacidade de interpretar, a capacidade de acumular essas informações de um lugar. Então, você ensina essa pessoa várias vezes a mesma informação e essa pessoa, ou ela não entende na hora, ou ela entende na hora e depois ela não lembra mais. E aí você ensina tudo novamente. E aí o processo de aprendizagem dela acontece, mas é bem mais lento do que o processo natural. Então, nós temos casos de pessoas com autismo que vão apresentar a deficiência cognitiva, a deficiência intelectual, então ele é autista IDI, e nós temos o contrário. Nós temos a pessoa com autismo com desenvolvimento cognitivo elevado, né? Há algum tempo, nós chamávamos essas pessoas de ásperes. Então, com a última DSM, essa foi englobada tudo no espectro do autismo. E chamamos essas pessoas de pessoa com autismo com altas habilidades. Então, ela pode ter uma alta habilidade linguística, uma alta habilidade de matemática, uma alta habilidade musical, uma alta habilidade artística de uma outra área, né? Tocar um instrumento, por exemplo. Então, são habilidades que são um excelente desempenho cognitivo. É um excelente desempenho de raciocínio, de memória, de curto e de longo prazo. Então, todos esses fatores cerebrais, todos nós nascemos com o cérebro. Esse cérebro, ele está ali e ele vai ser estimulado a ser desenvolvido, suas potencialidades. E aí, o decorrer da vida dessa pessoa é que vai demonstrar, né? Se ela vai desenvolver suas habilidades ou não. Tá? Então, passando aqui o nosso slide, depois eu volto aí. Quem tiver perguntas, pode deixar no chat. Eu vou explanar todo o conteúdo. Depois eu volto aqui e leio os comentários, as perguntas, quem quiser, e fazer uma participação. Gente, tá. Eu já sei como é que esse processo de leitura se desenvolve. E que problemas, né? A gente pode encontrar porque a gente tem pessoas que têm muita dificuldade de realizar leitura. E não estamos falando só de pessoas com autismo, né? Nós estamos falando de pessoas tipicamente consideradas normais, sem nenhuma síndrome ou deficiência. Bem, muitos são os problemas que podem acontecer e vamos chamar de atrapalhar, né? Que vão aí causar o que nós chamamos de bloqueios. Algum tipo de bloqueio dentro desse processo da leitura. Então, a gente tem problema nas entradas sensoriais. Então, a gente já sabe que uma pessoa que ela é surda ou ela tem deficiência visual e aí, há muitas vezes a gente tem o caso das pessoas com autismo que é uma deficiência sensorial mesmo que não seja surda, mesmo que não seja uma pessoa cega. Mas o autismo, ele causa alterações nesse sensor na visão, na audição, no gustativo, né? Você tem no gustativo, a gente tem muitas pessoas com autismo são seletistas alimentares, não porque só gostam daquela comida. Às vezes a pessoa diz, ah, ele só come isso, não é porque ele gosta só daquilo. É por quê? Porque ele precisa processar a informação do gustato, do gustativo. E aí, processar essa informação do amargo, do doce, do quente, do frio, do salgado, essas informações que parecem ser tão fáceis de serem processadas, numa pessoa com autismo, ela sente uma certa dificuldade de processar essas informações. Então, o que ele faz? Ele se habitua ao mesmo processamento de informação. Então, já estou habituado com aquele sabor. Então, eu não quero experimentar outro sabor. Por isso que o pai, mãe, pessoas que convivem com pessoas com autismo, precisam, né, diariamente estar ali, e não reforçando somente aquela comida, aquela roupa, aquele lugar pra sentar, aquele desenho, aquela coisa. Precisa fazer reforço, né, positivo, pra introduzir novos alimentos, nova rotina, novas atividades, novas roupas, novos lugares, novas pessoas, porque eles são resistentes a esse processo de mudança, porque é complexo pro organismo deles fazer todo esse processamento sensorial. Então, mudanças de ambientes, né, uma pessoa normalmente consegue fazer esse processamento de informação. Mas veja que, até com você, que não tem deficiência sensorial nenhuma, se você estiver num lugar muito, muito barulhento, né, e vai pra um lugar bem silencioso, seus ouvidos, eles sentem essa diferença. E se for o contrário, você tá num lugar muito silencioso, você vai pra um lugar muito barulhento, ou, por exemplo, tá aqui, passa um avião, passa um ruído, um carro, com a descarga ali do motor, então, tudo aquilo que é muito estridente, né, o som é muito forte, é normal que essa entrada sensorial, ela precisa ser processada, e ela vai, né, danificar um pouco ali o nosso sistema de interpretação, mas eu vou conseguir controlar a pessoa com autismo, como ela tem uma deficiência exatamente desse controle, controle do que vê, controle do que escuta, controle do tato como um todo, da sensibilidade toda do organismo, então, para eles, esse processamento é mais difícil, então, processar essas informações, às vezes, a criança com autismo, ela tem dificuldade de ouvir até a voz, né, da professora, às vezes, é agudo demais, né, grave demais, ou às vezes, esse professor falar gritando demais, ou tem muito barulho, são cadeiras, são outras crianças falando, se mexendo, batendo, em coisas, então, todo aquele ambiente, né, aí ele bota a mão nos ouvidos, aí ele grita, aí ele se balança, né, tentando se reorganizar, enquanto eu estou num ambiente neutro, e eu, de repente, sou colocada num ambiente mais barulhento, e eu, eu como pessoa, sem nenhuma, nenhuma discussão sensorial, eu vou conseguir fazer essa reorganização de uma forma bem rápida, mas uma pessoa com autismo, isso é muito complicado, né, e nem sempre eles conseguem, por isso a importância das terapias desde a infância, porque aí a criança vai ser aí acolhida por uma equipe multidisciplinar que vai treinar esse indivíduo a processar essas informações. Na terapia, a criança vai ter contato com o áspero, contato com o grosso, com o fino, com o doce, com o amargo, né, com o grande, o pequeno, inúmeras sensações diferentes, e é, o terapeuta ocupacional vai fazer isso, né, o neuropsicopedagogo vai estimular essa criança a pensar, a raciocinar, a jogar jogos mais complexos, né, e assim por diante. Então, cada terapeuta vai ali estimular, assim como o professor de natação, o professor de, de, de kung fu, né, de judô, vai estar estimulando atividades. Por mais que a criança seja irresistente, você precisa estimular. Onde ela não vai, amanhã ela não vai, depois ela começa a querer ir, e assim por diante, você tem que estar sempre tentando, você não pode nunca perder a esperança, né, de que sim, aquele resultado, né, vai aparecer. Um caso muito conhecido no mundo todo é de uma morte americana, né, a Carly, onde até os 14 anos, ela nunca demonstrou pra família que sabia ler, nem escrever, mas os pais nunca deixaram de dar dela participar da terapia, ela tinha professor particular, ensinaram o alfabeto pra ela, e quando ela completou, acho que ela tinha 14 pra 15 anos, um dia ela digitou a palavra do, né, no computador. O pai ficou assustado de ver aquela palavra, porque nunca imaginou que ela sabia ler, né, e ela não só sabia ler, ela sabia também escrever. E aí, aí ela tava pedindo, tava sentindo uma dor, né, e depois disso, os avanços com a Carly foram muito impressionantes, ela passou a ser escritora, apresentadora de programa, né, e com autismo bem severo, o autismo dela. isso é um caso bem conhecido de como a estimulação é tão importante pro desenvolvimento. Por mais que você esteja cansado, às vezes o familiar tá muito cansado porque ele convive o dia todo. O professor também é um outro profissional que cansa muito, né, porque ele convive cinco dias na semana, um dia todo, até um professor que é um professor um dia todo, né, então esse processo fica muito cansativo. Mas o processo de estimulação, ele causa efeito. Às vezes são, você vê mínimos resultados, mas há resultados que passaram anos, né, pra que você veja lá na frente aquele resultado. Então, essas entradas sensoriais no autismo são muito prejudicadas. Então, se precisa se repetir muitas vezes, precisa utilizar diversas metodologias, né, existe, né, metodologias como, por exemplo, o ABBA, análise do comportamento, né, o Sinapse, tem muitos cursos voltados pra isso, né, pra trabalhar, mostrar o que é o treino, né, e aí a gente tem o método sensorial, a gente tem o Flortime, a gente tem o TIT, a gente tem vários métodos que vão trabalhar, né, por exemplo, o Reforço PECS, que é pra reforçar essa entrada da visão através de plaquinhas, né, através de estímulos visuais. Então, esses estímulos são pra quê? Se essas entradas estão com problemas, eu preciso fazer reforços positivos dessas entradas. E aí, eu também posso ter um problema no processamento. Entra a informação, mas quando chega lá nas funções executivas superiores, então eu vou ter um erro de processamento, então eu vou ter um erro no raciocínio, na percepção, na concentração, posso ter um indivíduo que tem muita dificuldade de se concentrar, de sentar, de ouvir, de processar essas informações, não de ouvir somente no sentido da audição, tá, mas no sentido de absorver essa informação e processá-la, tá. E aí ainda tem o problema de arquivamento, às vezes eu tenho um indivíduo que ele presta atenção, né, que ele até executa um processamento, mas depois a memória de longo prazo tem algum problema. Então a gente encontra indivíduos que estão sempre muito perdidos com os brinquedos, né, e aí a gente, não só pessoas com autismo passam por isso, pessoas com TDAH é muito comum esse déficit de atenção causar problemas de memória de longo prazo, então é um indivíduo que tá ali, não sabe onde é que tá o brinquedo, não sabe onde é que guarda o material escolar, é sempre muito bagunçado, a gente vê isso no adulto também, né, então o adulto ele vai, diversas questões que vão acontecer na vida dele, ansiedade, depressão, problemas financeiros, econômicos, sociais, sexuais, familiares, também podem ir causando essas disfunções nas entradas sensoriais, e aí você vai ficando, é problema na entrada, problema no processamento, problema no arquivamento, né, então tudo isso vai resultar no processo de leitura, tá, que aí às vezes a gente ensina a criança a ler e acha que é só ela escutar a palavra que você tá dizendo, ó, isso aqui é um A, ó, isso aqui é um F, aí do outro desse tipo, ó, mas esse menino ensinei mil vezes o que é um F, ele não sabe o que é um F, né, e aí tem essas questões, existem disfunções, como a dislexia, causada pela dislexia, por exemplo, você fala V, a criança entende F, né, você fala Fivela, ele entende Favela, ou outra palavra parecida, então você também tem distorções visuais, você escreve uma palavra, a criança entende outra palavra, né, você tem tanto som auditivo como você também tem visual, então também isso tudo são problemas que podem acontecer, a gente ainda tem outros transtornos, como TEPAC, né, que é um distúrbio do processamento auditivo, e por aí vai, gente, temos muitos tipos de problemas que podem causar dificuldade, tá, na audição, nesse, para que aconteça aprendizagem, eu preciso de condições de aprendizagem, é a primeira regra, só vai aprender a ler qualquer indivíduo, que tenha condições de aprendizagem, então ele precisa de um cérebro, esse cérebro precisa estar funcionando as entradas sensoriais, receptores dessas entradas, a interpretação, o processo de arquivamento dessas informações, então eu preciso ter condições sociais de aprendizagem, eu preciso ter condições de estímulo, né, eu só vou aprender a falar, eu nasço, todo mundo nasce com farinha de larinha, todo o processo para falar, mas é preciso que haja um outro ser humano que ensine a falar, que diga o nome das palavras, para que que elas servem, né, nós somos seres extremamente sociais, nós precisamos de outros seres humanos para estar dentro desse processo constante de aprendizagem, nós estamos sempre aprendendo uma palavra nova ou um lugar novo, né, uma pessoa nova, então esse processo é muito contínuo, bom? E aí, gente, né, o que que a gente sabe, depois de tudo isso, eu já estudo bem, eu já sei que eu preciso de atividade, são as atividades cerebrais que desenvolvem o processo de leitura, né, então, mais Emília Ferreiro, né, uma argentina, desenvolver uma teoria, desde lá da década de 70, e até hoje, essa teoria, ela é muito validada e aceita, né, sobre o desenvolvimento de leitura, e esse desenvolvimento de leitura é intracultural, né, em todas as culturas aí, então a gente tem basicamente três fases, e essas fases estão, também tem subfases, tá, mas basicamente para resumir, a gente tem aquela fase que vai aí desde o momento que a criança começa a falar, começa a balbuciar, a falar, né, e aí lá, as idades são muito contraditórias, porque hoje a gente tem crianças de três anos que tem um desenvolvimento potencial muito grande, e já vai ter outras lá por sete anos com um atraso de desenvolvimento, tá, isso é bem relativo, mas a gente tem aí os fases onde é que a criança começa a aprender essas palavras, ela começa a entender o mundo que está à sua volta, então se chama aí de uma fase pré-silábica, essa fase pré-silábica ela vai mais ou menos aí até os quatro anos, é quando a criança começa a aprender o que são as vogais, o que é o alfabeto, que essas essas letrinhas elas estão conectadas, elas formam palavrinhas, essas palavras têm sentido, significado, e aí quando ela faz cinco anos, ela começa a entrar na fase silábica, e aí ela começa a falar palavras, não só falar, a ler palavras, né, que a gente não está discutindo a questão de falar, nós estamos discutindo, perdão, aí é o ler, tá, então ela começa a ler, então ela primeiro ela lê letras isoladas, ela lê letra por letra, depois ela junta essas letras, e aí ela forma sílabas, e nessa fase de sílabas, a gente tem sílabas simples, a gente tem sílabas complexas, né, e aí eu tenho, por exemplo, palavras muito simples, como bola, como casa, como pipa, mas eu tenho palavras bem complexas, e aí eu tenho palavras como passarinho, né, flauta, globo, que são palavras, né, com sílabas mais complexas, e aí a criança dos cinco anos até os sete anos, ela vai estar nessa fase chamada silábica, né, e aí a silábica vai tendo divisões, e em alguns locais também, em alguns também chamam essas fases, né, por outros nomes, mas o conceito é o mesmo, tá, e aí ela vai desenvolvendo esse processo de leitura de palavras, então ela vai na monossílaba, depois ela vai aprendendo as de sílabas, depois ela aprende as de sílabas, depois as polissílabas, aí ela aprende a separar essas sílabas, juntar essas sílabas, e aí ela vai formando palavras, depois que ela forma palavras, frases, ela desenvolve um processo que é chamado de alfabético, mas não é o conhecimento do alfabeto, né, é quando ela consegue ler já pequenos textos, e aí ela vai evoluindo essa leitura, ela vai ficando uma leitura com uma pontuação, com uma acentuação, e aí ela começa a interpretar textos, e aí ela chega no primeiro ano, no segundo ano, né, que aí são aqueles textos pequenos, mas aí quando ela passa para o terceiro ano, ela passa para o quarto, para o quinto, e os textos vão ficando cada vez mais complexos. E aí quando ela chega no sexto ano, ela tem que chegar, né, com o vocabulário, ela tem que chegar extenso, ela tem que chegar com conhecimento argumentativo, que é onde ela faz redações, ela vai falar sobre temas, ela vai falar sobre, ela vai ler poesia, ela vai ler conto, ela vai ler romances, certo? Então, e é muito importante esse processo de leitura, porque ela vai utilizar isso também lá no processo da matemática, né, ela vai usar na história, na geografia, ela vai usar em todas as disciplinas. Ok. Então, gente, isso aí é o processo de todo o ser humano, com autismo, sem autismo, com TDAH, sem TDAH, todo o ser humano passa por esse processo, tá? Então, não importa qual é o indivíduo que nós estamos falando, tá? Todos, tá? Passam dentro desse processo de estimulação. É esse processo de estimulação, né, esse processo de desenvolvimento vai, claro, vai variar. Tem crianças que passam rapidamente, tem criança que com quatro anos já estão no processo alfabético, lendo palavras. Eu já atendi crianças com três anos lendo palavras como abelha, telhado, né, que são palavras difíceis de se ler. Claro que é uma criança com alfabilidade, não é o normal, mas a gente precisa entender que todas essas crianças precisam passar por essas fases, pra que elas cheguem na pré-adolescência, né, com a proficiência de na linguagem e elas cheguem na adolescência, cheguem na fase adulta com o conhecimento necessário. Bem, esse processo de desenvolvimento, como é que ele acontece na pessoa com autismo? Do mesmo jeito que acontece em qualquer pessoa, tá? Em qualquer pessoa. Só um momentinho aqui, tá? 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 Então, a criança com autismo, ela aprende da mesma forma, ela precisa do mesmo processamento sensorial, ela precisa das mesmas fases, ela vai se desenvolver do mesmo jeito. Claro, aí vem as especificidades. Toda pessoa com autismo, ela não é igual a... Vou tirar a palavra toda. As pessoas com autismo não são todas iguais. Nós temos pessoas com autismo com desenvolvimento extremamente avançado, outras lentos, outro tempo moderado. Então, quando a gente fala pessoa com autismo, a gente também não pode generalizar que tudo é do mesmo jeito, tá? A gente tem as especificidades. A gente precisa compreender, tá? Então, o aplicativo tá me dizendo aqui que eu só tenho cinco minutos. Deixa eu tentar acelerar mais um pouquinho, tá? Então, concluindo, é pra dizer isso. É pra dizer que, tá, gente? A gente precisa entender que a pessoa com autismo precisa ser estimulada pra passar dessas fases, certo? Deixa eu passar aqui mais rapidinho. Deixa eu ir pra outro slide. Então, aí vem os slides com cinco dicas simples de como estimular pra que qualquer criança, mas também a criança com autismo, tá? Elas façam esse processo de desenvolvimento dessas fases. hoje é impossível falar de desenvolvimento de leitura sem falar de tecnologia. Então, a utilização de ambientes e atividades virtuais, o celular, o tablet, o computador, o smartphone, tudo, né? Tudo ali que é virtual pode ser utilizado. Claro que não em demasia, né? De forma demasiadamente ali sem controle. mas existem cursos, existem atividades, e hoje com o processo remoto, né? Mas já há muito tempo existem diversos tipos de jogos virtuais. Bom? Então, é uma forma. As revistinhas, tudo que é revistinha, né? Todos os tipos. A gente tem livros, a gente tem os contos de fada, as fábulas. Então, o processo de leitura, a gente tem reconhecimento de mundo. Então, o que está ao redor desse indivíduo precisa ser utilizado. Tá bom? Outra coisa, a contação de história. Então, a criança com a audiência precisa também entender o que são as expressões, a expressão facial, o que são as expressões de sentimento, né? Então, são entradas sensoriais. Então, ela precisa interpretar essas entradas de quem está triste, de quem está feliz, de quem está chorando, o que são esses significados. Então, a contação de história é um importante instrumento, né? Nós, no mercado educacional, a gente tem uma quantidade de brinquedos imensa, tá? Então, essa quantidade de brinquedos pode ser usada a nosso favor. Também sei, né, que a gente tem muita resistência na pessoa com autismo, porque às vezes quer brincar só com brinquedos, só da mesma forma. é aquilo que eu já disse lá atrás, é preciso se estimular. Então, um terapeuta tenta de uma forma, o familiar também tenta, é muito importante que o familiar conheça o que é o autismo, né? Faça cursos, palestras, atividades, que se informe também. O pra quê? Pra que ele entenda mais sobre o conteúdo, sobre o assunto, tá bom? Então, hoje nós temos, não existe brinquedo pra criança com autismo, brinquedo é brinquedo, né? Cada criança corresponde ao brinquedo de uma forma. Pode ser que o brinquedo X, a criança gosta de brincar, e o brinquedo Y. Existem algumas atividades que são mais sensoriais, alguns fazem livros sensoriais, né, fazem brinquedos com uma textura um pouco diferente, mas brinquedo, no geral, é o universo do brincar, tá? E, gente, aí é uma imagem pra falar de embalagens, mas eu queria, aqui eu quero trazer o universo que tá dentro, que a criança está inserida, né? O indivíduo tá ali, ele é um ser social. Leitura é conhecimento do mundo, tá bom? A gente lê, é o resultado do mundo que eu conheço. Então, eu posso ler uma palavra, se eu não souber o que ela significa, é uma leitura morta, porque eu vou só ler aquela palavra, mas eu não sei se eu significar. Então, estimule o indivíduo a conhecer o mundo à sua volta, né? Você tem um pacote de macarrão, um pacote de biscoito, café, o açúcar, o leite, converse com o indivíduo com autismo, por mais que ele não seja verbal, mas ele é audível, ele vai estar te ouvindo, ele vai estar compreendendo o mundo à sua volta. Então, explique para que que serve, explique de que que aquilo é feito, explique que palavras são aquelas que estão ali naquele rótulo, tá? Então, o mundo que está à volta, tá? tá? E por fim, tá bom? Os brinquedos que estão à volta da pessoa com autismo, tá gente? A construção disso, tudo que está à volta, o universo do brincar, tá bom? Tá terminando aqui, eu agradeço aí ao Instituto Sinal. e aí eu agradeço aí